Oi, meu nome é William, sou cofundador e proprietário do Pata Certeira Clube Canion e sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre alimentação natural para cães, nós vamos entender o que é a alimentação natural canina, como ela é feita, do que ela é feita e vamos conhecer um pouquinho mais esse universo que engloba a alimentação dos cães. Então, bora para o vídeo! Bom, e antes de a gente começar o vídeo eu já quero começar pedindo desculpas porque semana passada a gente não conseguiu postar o vídeo, quem segue a gente lá no Instagram já está por dentro do que aconteceu, os vídeos aqui a gente grava os vídeos no sábado que para nós é mais tranquilo, no domingo e no sábado que é mais tranquilo e acaba postando na quarta-feira, só que semana passada quando teve um feriado a gente esticou e ia gravar os vídeos na terça, só que na terça-feira a gente acabou sofrendo um acidente a gente foi atropelado por um cara que estava fugindo da polícia com a moto e acabou batendo na moto que a gente estava e por esse motivo a gente não conseguiu postar os vídeos. Só que quem está no Instagram já sabia disso, que a gente tem uma comunicação diferente por lá. Então, se você quer saber mais do nosso dia-a-dia, quer ver como as coisas funcionam, o que acontece e até saber um pouquinho mais de curiosidade sobre cães, corre lá para o nosso Instagram arroba pata underline certeira. Por lá você vai ficar por dentro de todas as coisas e entender um pouquinho mais do universo canino e conhecer mais a marca, conhecer mais os schnauzers e conhecer mais sobre cães. A gente está sempre postando alguma coisa por lá. Bom, alimentação natural é algo que assusta até os criadores, é algo que tem posto medo até nos criadores porque ainda está em estudo, uma análise complexa e gigante sobre alimentação natural. A gente tem materiais diversos, muito material para ler, muito material para estudar e isso acaba complicando muito a vida de quem é dono de cachorro e de quem precisa trabalhar com cães. Por quê? Porque quando se tem muita informação de muita coisa, se tem muita informação desencontrada também. Então, a primeira coisa que você tem que entender sobre alimentação natural é o quê? Não aplica receita de internet. Se você pretende ou quer dar alimentação natural para o seu cão, procura seu médico veterinário, procura com ele um especialista em nutrição canina e aí esse cara vai te passar tudo o que você precisa entender. Por quê? Alimentação natural, ela é complicadíssima e ela não é o resto da comida que você deixa no prato. Alimentação natural é a comida feita com produtos naturais, produtos orgânicos, produtos que você compra no mercado frescos para o seu cachorro, para o seu cão. Você não vai pegar resto de comida sua, você vai simplesmente cozinhar para o seu cachorro. É uma modalidade completamente diferente, uma modalidade completamente mais difícil, é muito mais complicada e exige muito mais estudo. Então, antes de qualquer coisa, procure um veterinário especializado em nutrição canina para te aconselhar sobre o que fazer, como fazer e como começar a troca de ração se você pretende iniciar com essa alimentação. Como eu disse, esse material é extremamente complicado. Portanto, a gente vai passar bem por cima em entender o que é alimentação natural e não vou te passar receitas aqui de coisas que você tem que pôr na comida do seu cachorro porque isso não cabe a mim, isso cabe a um especialista na área da nutrição e é complicadíssimo eu falar sem ter um conhecimento técnico específico em nutrição canina. Por isso, receitas de internet ficam proibidas, vetadas e bloqueadas de qualquer forma. Cada cachorro precisa de uma nutrição diferente. E a nutrição canina natural, alimentação natural para cães, envolve o ato de você ir ao supermercado, comprar frutas, verduras, legumes, carnes e fibras para o seu cão. Chegar na sua casa e cozinhar a comida para ele. É especial para ele. Você não vai usar resto de comida sua, isso não é alimentação natural. Você não vai usar coisas que você acha por aí, você não consegue comprar alimentação natural em lojas tipo pet shops ou casas de rações. Você não consegue achar pronto a alimentação natural. Porque a alimentação natural exige um estudo do cão que vai se alimentar. Exige um estudo do cão que vai comer aquela comida. Portanto, para se ter uma alimentação natural boa, de qualidade e perfeita, é preciso se ter o animal em mãos. Se estuda o animal, vê o que aquele metabolismo necessita, vê o que aquela fisiologia necessita, o que aquele animal precisa naquele momento, e aí se adapta àquilo que você vai cozinhar. Cozinhar para o seu cachorro é extremamente complicado, é extremamente chato, é extremamente difícil. E por que eu falo isso? Porque cães não podem comer alguns tipos de alimentos que para nós são habituais, cães eles não podem ter contato com algumas coisas que para nós são habituais, e geralmente quando se trata de alimentação natural, é muito mais cara que a ração pronta. Caso você opte por dar esse tipo de alimentação, prepara o bolso. E já se prepara, porque você vai gastar muito. Lembrando que naquele primeiro vídeo sobre ração e alimentação canina que a gente fez, a gente já falou e deixou bem especificado que o cão é um animal carnívoro. Portanto, não pode faltar proteína para cachorro, não pode faltar carne. Proteína animal é essencial para o crescimento de um cão saudável, para um pelo saudável, para uma dentição saudável, para uma manutenção deste animal. Portanto, esquecer a proteína é quase como esquecer a principal fonte de comida do seu cachorro. Não dá para viver sem proteína. E a alimentação natural vai passar por tudo isso. O estudo de grãos, o estudo de frutas, legumes e vegetais, junto com a proteína animal, que vão ser formados, cozidos e entregues ao seu animal. Ovo de galinha, costela de boi, de porco, asa de frango, abobrinha, tomate, cenoura. Grãos aí vão ser grãos variados, mas existem alguns que os cães não podem comer, como por exemplo o feijão, é um grão um pouco mais complicado para se dar para cachorro. Outra coisa que os cães não podem comer e tem uma dificuldade em quebrar as enzimas aí, que para nós é extremamente simples e fácil, que é a cebola, é o alho. Então, tudo isso envolve o estudo da alimentação natural de cães. E, entendeu, de forma rápida e básica, alimentação natural para cães é aquilo que você vai no mercado e compra com a comida comum que você compra no mercado, só que você vai cozinhar para o seu cachorro. Isso demanda tempo, isso demanda conhecimento e isso demanda uma técnica de cozinha muito boa, porque são óleos diferentes, são coisas, temperos que você vai ter que usar, um equilíbrio muito maior no sal do que se fosse para um humano. E, em casos muito específicos, esse tipo de alimentação vai ser recomendada pelo veterinário. Mas, o que eu quero deixar aqui de principal nesse vídeo é para você entender, a alimentação natural é aquilo que nós cozinhamos para os nossos pets, aquilo que nós fazemos, a carne, o arroz, a batata que você vai cozinhar para ele, só que isso não tem uma fórmula pronta, não existe receita pronta. Então, se você quer entender e conhecer um pouquinho mais sobre a alimentação natural, procura o seu médico veterinário e pede para ele te indicar, caso ele não seja, peça para ele te indicar alguém que seja especializado em alimentação canina para evitar dor de cabeça para você e para o seu pet. Beleza? No próximo vídeo, então, a gente vai continuar falando um pouco mais sobre a alimentação canina e vai entender melhor as vantagens e as desvantagens desse tipo de alimentação, para facilitar para nós escolhermos no final aquilo que vai caber para o nosso bolso e ficar melhor para os nossos cães. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal aqui no YouTube. Se você quer saber mais sobre cães, mais sobre comida, mais sobre qualquer coisa relacionada a cachorro, esse é o canal certo para você. Sem frescura, sem firula, a gente responde qualquer coisa, pergunta que pareça mais mirabolante possível, a gente está aqui para responder. Temos know-how para isso. Somos criadores especializados na raça chinal de miniatura, mas somos criadores de cães e estudamos sinofilia. Amamos os cães, por isso somos sinófilos. Então boa e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!